Olá, o Valeu Valer está começando. Vamos destacar nessa edição a importância do ordenhador na produção de leite de qualidade. Esse profissional é a peça de maior relevância no processo de ordenha. Um estudo mostra que a boa atuação do ordenhador impacta diretamente no volume de leite produzido pelas vacas. Pois é, nós já mostramos em outras edições vários fatores que influenciam na qualidade do leite. E hoje nós vamos dedicar o programa a esses profissionais que podem impactar positivamente ou negativamente a produção leiteira. Fique com a gente. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Paulinha. Olá, amigo produtor. Bom, não adianta ter um rebanho produtivo, um sistema de ordenha e armazenamento de alta tecnologia, se o ordenhador não fizer a parte dele com eficácia. Então, o que é indispensável para ser um bom ordenhador? É, Paulinha, primeiro a gente precisa entender que não é qualquer pessoa que está apta a ser um ordenhador, tá? Essa daí é uma atividade que demanda pessoas que realmente gostem dos animais, que sintam prazer em lidar ali com as vacas e que estejam aptas a receber treinamento constante no que tanja o manejo e a lida diária com os animais. Como características fundamentais, tem que ser pessoas tranquilas, pessoas calmas, porque as vacas, a natureza da vaca já é ser um animal calmo. Então, não pode ter gritaria, não pode ter correria, não pode bater. E, além disso, tem que ser uma pessoa de bons hábitos de higiene. Higiene que começa com ele próprio, passa pelas instalações, pelos animais e pelos equipamentos. E qual o papel, as responsabilidades de um ordenhador? A ordenha é uma atividade árdua e diária, que em algumas fazendas ela é realizada de duas a três vezes por dia. Então, o ordenhador realmente tem que gostar do que ele faz. Dentre as principais tarefas, a gente pode citar aqui, preparar a sala de ordenha para receber os animais, é a pessoa que vai ser responsável por buscar os animais no freestyle ou no pasto para trazê-los de uma forma bem calma até a sala de ordenha, vai ser a pessoa que vai realizar a rotina de ordenha, que é aquele passo a passo da ordenha. Ao final da ordenha, ele é o responsável por limpar os equipamentos e as instalações. E é também, na maioria das fazendas, a pessoa que é responsável por identificar os casos de mastite e tratar as vacas doentes. Vamos agora conferir na reportagem mais informações sobre a importância do ordenhador e da capacitação desse profissional. Confira! A ordenha é uma tarefa de rotina realizada pelo menos duas vezes ao dia. Por isso, é importante que o ordenhador goste do que faz. Ter hábitos de higiene, tratar as vacas com carinho, além de ser cuidadoso com a higiene dos utensílios e do ambiente, é receita básica de sucesso. Para mim, é uma das peças mais importantes dentro de uma pecuária de leite. Por quê? Essa é a pessoa que mais tem contato com os animais. Normalmente, são os principais responsáveis pelo manejo de bem-estar, pelo manejo alimentar desses animais e pelo manejo produtivo em si. Garantir que esses colaboradores estejam bem treinados, bem capacitados, é garantir que todo o processo pré-ordenha, trans-ordenha e pós-ordenha seja bem executado. Dessa forma, nós vamos garantir um leite de qualidade e animais sempre saudáveis, para que o produtor e a indústria sempre atinham seus objetivos, que é de cada vez mais ganhar mais na atividade. Você sabia que quando a vaca sofre estresse de qualquer natureza, seja por um susto, por gritos, agressões, latidos de cães, o organismo dela libera adrenalina, o que acaba bloqueando a saída de leite? Por isso, todo cuidado é pouco. Realizar treinamentos permanentemente na fazenda é importante para que o peão reveja o próprio comportamento. Os funcionários, quando estão bem treinados, eles têm total condição de identificar qualquer problema que aconteça com esses animais, qualquer falha nos equipamentos de ordenha, que poderá levar a transtornos nesses animais, como lesões de teto, como contaminação que poderá levar a uma transmissão de machite subclínica a esses animais, como até mesmo observar animais com qualquer tipo de problema, não só de machite, mas desde que o animal passe a apresentar alguma alteração de comportamento, como o ordenador está bem treinado, está bem capacitado, ele poderá identificar, compartilhar essa informação para todos os responsáveis tomarem as medidas corretivas. Além disso, nós da Valer sempre nos preocupamos em trazer um programa de treinamento bem atualizado para todos os colaboradores das fazendas de leite, a fim de que eles conheçam e saibam diagnosticar as principais doenças, qual tratamento deve ser realizado, quando realizar cada tratamento, e ir pensando também não só nas vacas em produção, como nas novilhas e nas bezerras, porque são muitas as doenças, são muitas as oportunidades que esse colaborador vai ter de intervir e garantir o melhor resultado para a propriedade. De acordo com um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a presença de um ordenhador agressivo pode gerar uma perda média de 5,5% na produção diária de leite, considerando uma propriedade com 20 vacas em lactação e uma produção diária média de 10 litros de leite por cabeça, a perda seria de 11 litros por dia. Ao fim de um ano, o prejuízo estaria na casa de 3.400 reais. Não perder dinheiro significa observar tudo o que é preconizado em uma pecuária leiteira, todos os manejos que devem ser adotados dentro da fazenda, manter um ordenhador estimulado, motivado, capacitado, treinado a fim de identificar os principais problemas em tempo hábil, compartilhar essa informação e resolver os problemas, garantir animais de alto valor genético, animais bem nutridos e com alta produtividade, um manejo sanitário adequado a cada propriedade, para que, no futuro, ele sempre esteja animado, motivado e cada vez mais produzindo leite de qualidade e com o valor justo que ele merece receber. Um indicativo interessante ao longo da ordem é o número de vezes que as vacas defecam. Esse pode ser um sinal de atenção. Estudos mostram que vacas sob manejo de ordenhadores agressivos defecam seis vezes mais que as vacas sob influência de ordenhadores calmos. Por isso, muito cuidado ao lidar com os animais. É, gente, certamente o sucesso de uma fazenda de gado de leite depende e muito do trabalho do ordenhador. E é um trabalho bastante rotineiro, a gente já viu, por isso ele precisa sempre de motivação. Você concorda, Guilherme, que um bom ordenhador, ele pode e deve ser formado? Eu concordo sim, Paulinha, porque para a gente ter um bom ordenhador dentro da fazenda, a gente tem duas opções. Ou forma ele dentro de casa, ou eu trago uma pessoa de fora. Trazer de fora pode ser uma faca de dois gumes. Existem bons ordenhadores que se adaptam a qualquer fazenda, mas existem alguns que vêm com alguns paradigmas, alguns vícios, e eles podem não se adaptar aos objetivos da minha fazenda. Quando eu formo dentro de casa, é mais fácil eu alinhar essa pessoa aos meus objetivos. O mais importante de tudo é manter as pessoas que estão na ordenha treinadas constantemente, para que elas estejam aptas a tomar as decisões que precisam nessa rotina diária da ordenha. Além disso, é muito importante a gente ter todos os procedimentos de ordenha descritos. Existe um trabalho da Universidade de Wisconsin que mostra para a gente que as fazendas que têm a rotina descrita e treinamento constante são as mais produtivas e as que têm menores incidências de mastite. É isso aí. Fica então a dica para você, produtor de leite. E agora vamos conferir qual a pergunta de hoje no nosso quadro Conversa de Curral. Devo realizar terapias combinadas no tratamento de mastites? Terapia combinada é uma ótima opção para o tratamento daquelas mastites mais severas, onde a gente tem, além de alteração no leite, algumas alterações no Uber. Eu trouxe aqui duas opções para a gente poder avaliar. A primeira é a associação do Intramast com o ProntoPen, os dois feitos ao redor de 3 a 5 dias. Trouxe uma segunda opção, que seria o Intramast de 3 a 5 dias e o Quinotril Plus em dose única no dia que se verifica a mastite. Muito importante ter o apoio de um médico veterinário, porque essas terapias combinadas só dão resultado quando os produtos são sinérgicos, ou seja, quando a ação dos dois é melhor do que de um só separado. Obrigada então, Guilherme, e assim a gente encerra mais uma edição do Valeu Valer. É isso aí, até o próximo Valeu Valer. Obrigada pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Até a próxima edição. Eu te espero. Tchau, tchau. Valeu Valer, sempre junto com o Brasil, amiga como um brasileiro, verdadeira como você.